A gente está vivendo um período eleitoral bem mais tenso do que foi os anteriores. Violência e até morte entre eleitores chegaram as notícias. Aqui em Goiás, um eleitor levou um tiro na perna ao se posicionar politicamente. E para que isso não se repita no dia da eleição, as forças de segurança estão se preparando. O protocolo assinado estabelece que em qualquer ato de violência político-partidária, os agentes de segurança serão acionados para intervir. Mas o TRE espera que nada disso aconteça. Que as eleições transcorram num clima pacífico, num clima, como eu disse, ordeiro, sem violência, sem receios de qualquer represália, de qualquer impedimento, que inclusive seria um ato ilegal. Naturalmente, qualquer impedimento à manifestação do eleitor se reveste de ilegalidade. A superintendente da Polícia Federal destacou que nos últimos dois anos, o órgão investiu em esforços e planejamento para que as eleições de 2022 ocorram de forma tranquila. Tem um planejamento que já está ocorrendo. As equipes já se deslocaram para algumas cidades no interior do estado. Cidades que foram eleitas pela comissão eleitoral daqui do tribunal, que precisavam da presença ostensiva e direta da Polícia Federal nesses... No próximo domingo, mais de 4 milhões de goianos devem comparecer em cerca de 2.443 locais de votação espalhados nos 246 municípios do estado de Goiás. Cerca de 6 mil agentes da Polícia Militar, juntamente com outros 600 da Polícia Civil, devem estar nas ruas para garantir a segurança dos eleitores. A preocupação dos agentes de segurança pública é que os eleitores tenham sua liberdade de expressão respeitadas. E o protocolo assinado é somente um ato de prevenção a esses direitos. Estaremos trabalhando de forma integrada com as forças de segurança pública federal, como diz aqui a doutora Cassandra, com a Polícia Rodoviária Federal também, a fim de garantir a tranquilidade, a liberdade de viver e a manifestação individual e a expressão política de cada cidadão goiano. Em um momento de exercício da democracia, o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás garante que todo o estado está pronto para receber os eleitores com segurança. O policiamento está circulando por todos os locais, os mesários estão orientados, os juízes estão a postos e a população está informada, no sentido de que todas as mesas estão regularmente formadas, todos poderão ir sem nenhum receio.